Não perda uma traição Mataria na detenção Minha família teria reunião Pedi a separação Mas você Tá nem aí Sua dor não mostra a mulher Baby Sei que te traí Ainda assim me queres pra você Vou voltar, vou comigo Quero voltar, vou voltar na minha mulher Vou voltar, vou comigo Me perdoa, amaraça, a minha mulher Motei mal, não dá Motei mal Baby, 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 baby Motei mal, não dá Na terra Mano, amaraça, a minha mulher Mãe, amaraça, a minha mulher Chia não é Mãe, amaraça, a minha mulher Mãe, amaraça, a minha mulher Mãe, amaraça, a minha mulher Teu amor confiaste em mim, mas eu te desiludi No abraço me disseste, eu me criança, amor cheio Mas você, tá nem aí, sua dor não mostra mulher Baby, sei que te traí, ainda assim me queres pra você Morra dava comigo, pero morra votadamã mule O que é isso? Amém. Amém.